Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que muda a sua capa do seu canal do YouTube. Se você não tiver, você também vai aprender, que é da mesma forma, certo? Isso tudo vai ser pelo celular, bem mais fácil, né? Nem todo mundo tem uma câmera profissional, tipo eu, não tenho, né? Então, eu faço pelo celular mesmo e vou estar mostrando passo a passo pra vocês, tá? Então, primeiro a gente vai no Chrome. Vou botar aqui, YouTube. Vai abrir essa página. Vem aqui, versão para computador ou desktop. Pode ser que seja este nome que esteja no seu. Sua conta já tem que estar alugada, a minha já está. Vem aqui nos três pontinhos. Aperta aqui, meu canal. Vai abrir aqui o seu canal. Aí, nesse nome aqui, pensão analisar o canal. Vocês cliquem em cima. Vai abrir aqui a imagem, né? Você vai tocar aqui na capa, vai aparecer o lapizinho. Aperta nesse lápis. Vai ter o nome editar a arte do canal. Clica em cima. Vai abrir essa página. Você seleciona uma foto do computador. Nesse nome aqui, é azulzinho. Aí, vai apertar aqui em documentos. Vai vir em galerias. Abriu minha galeria, né? Tem muitas fotos. Eu estou escolhendo a que eu quero. Vai ser essa aqui. Está mostrando como é que fica no computador, na TV e no celular. Aqui você tem como editar, ajustar e cortar. Ah, sim, editar, né? Você pode cortar e pode ajustar, sei lá, do jeito que você quiser. Seleciona. Eu não vou precisar cortar, porque o jeito que eu quero é esse mesmo. Salvou a imagem. E aí, já está pronta a sua capa. Já está colocada no seu canal do YouTube, certo? O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa seu like. E se inscreve aqui no meu canal. Também pode ir lá me seguir no Instagram, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo.